Olá, seja bem-vindo ao curso Unreal Engine 4, Fundamentos de Programação com C++. Neste curso você terá a oportunidade de aprender conceitos básicos de programação com a linguagem C++ e a programar jogos na Unreal Engine 4. As principais classes e funções da API da UE4 serão apresentadas, assim como sua utilização, em scripts bem simples de forma a simplificar o seu aprendizado. Estou ansioso para trabalhar com você e partilhar um pouco de meu conhecimento. Me chamo Rodrigo de Melo, sou graduado em Tecnologia e Produção Multimídia e Licenciatura em Física. Posso um canal no YouTube contendo mais de 11 mil inscritos e 1 milhão de visualizações relativo à modelagem, animação e também produção de jogos. Este curso é ideal para iniciantes e conhecimentos prévios sobre programação não são necessários. Ele está dividido em várias sessões, iniciando com uma breve introdução à linguagem de programação C++ ou C++ como muitos conhecem, e posteriormente com uma abordagem específica a classes e funções da UE4. Aulas serão acrescentadas semanalmente. Você está pronto para aprender a programar os seus próprios jogos? Me vejo no curso. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Obrigado.